E voltamos com mais gameplay de Total War Three Kingdoms, galera. Vamos fazer esse ataque aqui. Ah, esse pequeno assentamento aqui desses... Na mana aqui. E vamos começar atacando fogo nas coisas, né? Que é o certo. Eu tô resfriado, galera. Já aviso logo nesse vídeo que uns espirros vão voar aqui. Ué, não dá pra atacar fogo na construção? Ih, já atacou fogo nas duas, cara. Cacete, beleza. Vamos só meter flechado, então, enquanto a gente aproxima esse nosso pequeno exército aqui. Enquanto esses caras aqui deviam ter atacado, não atacaram. Vamos vir pra cá, pro lado. Esses idiotas aqui estão esperando a gente atacar pela frente, mas eu não vou, não. Eu resolvi atacar esse lugar aqui ao invés de esperar o inimigo fugir, né? Porque o Shamoki tá recuperando o território, mano. O Shamoki, ele simplesmente tomou umas terras e... E tá tentando se defender do Menghu. Ele tá conseguindo. Essa era a capital do Shamoki. Ele tem uma guarnição bem ok aqui. Esses lutadores de Wuling são bem fortes. Vamos ver se a gente consegue tomar esse lugar aqui com facilidade. E não perder gente no processo, né? Esse é aquele exército que eu tinha colocado pra marchar no vídeo passado. E a gente terminou o vídeo com eles marchando. Vamos pegar só quem tá aqui na frente. E vamos atacar aqui dentro. Ó, 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 o Charge. Toma! O ruim é a gente ficar sem munição, né? Vamos pra cima aqui. Cadê o outro cara aqui do cavalo? Ó, 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 o doido aqui. Vamos atacar esse maluco aqui. Eu poderia até duelar com ele, né? Não, ele é muito forte. Se eu duelar com ele, eu vou perder. Não é nem que eu vou perder se eu duelar com ele. Eu vou perder vida e vai ser uma burrice tremenda duelar com ele. Vamos vir pra cima aqui. Vamos começar a ir pra cima dos caras aqui com... Os generais... Eita! Nossas milícias de G estão fugindo aqui porque não estão dando conta. Vai lá, velho, pula! A cavalaria não vai tancar isso aqui. É melhor fazer ela vir pra cima. Esses lutadores são fortes, cara. Que isso, velho? Bom de linha de frente, matador de... Ah, tá explicado por que que o Charge não pegou eles na porrada, né? Matadores de heróis. Esses caras são fortes pra cacete, mano. Eu vou continuar matando os caras aqui. Enquanto o general daqui... Acho que a gente derrubou o general dele. Não derrubou. Quase derrubou. Hum, talvez eu consiga matar o cara daqui. Mas primeiro eu vou... Capturar esse lugar aqui pra mim. Ah, não. O cara deu a volta. Ele não morreu, não. Fuxum. Ele deu a volta. Aí fizemos debandar. Maravilha. Cara, esses malucos estão até agora lutando ali. Vamos Charger aqui e vamos dar a volta. Pronto. E desce lá. Putz, o cara ativou a passiva dele, mano. Golpe... Alguma coisa. Deu um debuff na gente. Que debuff é esse? Evasão corporal e menos armadura. Caramba. Beleza, conseguimos passar. Vai pra cima aqui. Conseguimos subir aqui. Será que eu consigo matar esses caras? Eu vou Charger com o cavalo aqui. São lanceiros, mas beleza. Foda-se. Eles são bem fracos. Vale a pena. Vou bater em área aqui. Bate, doido. Pronto. Vamos vir pra cima agora. É o que sobrou aqui. Vim pra cima dos caras. Pronto. Dá o debuff aqui. Quebra na porrada esse cara aqui. Ele vai morrer. Já tá recuando já. Já tá acabando, galera. Se fudeu. Ae. Se fudeu. Vamos só encerrar. Pra gente capturar ele. Beleza. Eu vou espoliar. É nosso. Desse jeito a gente recupera os suprimentos que a gente perdeu no caminho. E destrói as terras dos selvagens. O foda é ter que reparar, né? Vamos lá. Vamos reparar tudo aqui. Tem uma fa... Olha isso. As terras do Shamoku estão bem grandes aqui desse lado aqui, hein? Eu pensei que o Shamoku estivesse sendo destruído, mas ele tá... Parece que ele tá conseguindo sobreviver bastante. Será que consigo recrutar outra unidade de espadachim? Não consigo não, mano. Só tem unidade ruim aqui nesse exército aqui. Lanceiro é bom, cara. Eu podia recrutar balestreiros, mas vai ficar... Vai ficar lanceiro mesmo. Peraí. O que que eu posso trocar aqui? Cavalaria... Milícia de lanceiro montado. Blá, blá, blá. Deixa do jeito que tá. Não vou mudar nada. O Shamoku tomou essa fazenda aqui. Aqui é a capital dele aqui. Tem aqui em Wuling. Aqui em Chongshan. Eu não vou tentar ler essas merdas. Desculpa, galera. Aqui tem um território e ali do outro lado tem outro. Aqui em cima eu andei um pouquinho antes de começar o vídeo. E eu vou atacar o Hansui, cara. Eu vou entrar em guerra com o Hansui. E vou acabar com ele rápido. Pra gente não ter problema. Oh, dá pra fazer trade com o Império Han. Vamos lá, vamos negociar. Vamos tirar uma grana deles. Fazendo trade com o Império Han a gente ganha uma grana. Os caras são multimilionários. Vamos lá. E agora a gente ganha dinheiro também. Mil. Olha só. Mil e pouco por turno. Aí sim, Império Han. Aí sim, Império Han. Gostei. Xuuu. Eu tô sem o talento aqui. Eu tô sem a reforma necessária pra poder... Dar upgrade no negócio de ferraria. Eu preciso pegar forjas militares. Eu preciso pegar isso aqui. É, eu preciso dar upgrade nessa parada aqui, mano. Vai ser muito útil pra mim. Como eu não tenho dinheiro no momento, eu não vou nem fazer. Vamos produzir alimento aqui nessa cidade. Pra ajudar a gente a... A manter a comida alta aqui, né? E... Declara guerra contra o Han Sui agora. Acho que é uma boa ideia declarar guerra contra o Han Sui agora. Porque a gente não perde... É... Ponto diplomático, né? Pronto. O Don Joe vai gostar mais de mim. O Tirano agora gosta mais de mim. E se eu fizesse uma coalizão, né? Formar coalizão. Ahn... Ó, dá pra fazer uma coalizão com o Gordão, galera. Vamos lá. Comércio e casamento. Não tem como receber casamento, né? Ahn... Eles têm item pra trocar? Eles não têm nada pra trocar. Vamos... Vamos pegar... Solicitar pagamento regular. E aí... Não, peraí. Fazer, não. É... Solicitar. Não, comércio, não. Oi. Aí, pagamento regular. Beleza. Vamos solicitar a grana dele. Porque aí ele não vai ter grana pra se revoltar contra nós. Já já o Lubu mata o pai. E o Império Han descamba pra merda aí. E a gente vai ter vantagem porque a gente tá... Tá muito forte. E a gente fez uma coalizão. Beleza. Eu vou vir direto pra cá. E não dá pra vir direto pra cá. Vai levar um turno. Dá pra vir? Não dá. Não dá nem pra vir. Então a gente vai ter que esperar um turno. Vamos passar. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher, cara? Onde é que essa mulher tá? Ahn... Tá. Eu vou aceitar. Tá longe de mim. Oh, shit. Galera, aconteceu uma merda. Ahn... O Shamoke... Ele deu a volta. Eu vou tirar... Eu vou tirar recurso dele pra prejudicar ele. Mas aconteceu uma parada aqui. Vamos lá. Olha isso. O Shamoke, ele tem esse exército aqui. E ele tá... Olha onde ele tá, mano. Filho da mãe. Ele vai tomar essa cidade aqui. Não tem o que eu faça pra defender essa cidade aqui. Talvez eu consiga defender Tangau. Vamos dar um upgrade aqui. Vai levar um turno? Não sei. Talvez dê pra defender. Talvez não dê. Mata esse exército aqui. Eu vou tomar essa fazenda aqui dele. Desse jeito ele não... Ele não consegue se mexer. Ele vai ter que tomar... Ele vai ter que brigar ou comigo ou com o Menghu, ele. Em algum momento. Vamos lá. Acho que tá na hora de desenvolver umas tecnologias militares. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui isso aqui. Depois vem pra cá. Depois vem pra cá. Dá um upgrade na ferraria. Pra gente ganhar umas armas boas. Ok. Vai levar um turno como eu esperava. É chato ter que esperar, mano. É. O chamou que vai tomar da gente esse lugar aqui. O negócio de chá. E não tem o que fazer, não. Se bem que ele tá fraco, hein. Será que ele vai tomar realmente? Olha esse lugar aqui. Eu acho que ele não toma. Mas o outro ali ele toma. Vamos passar. Beleza. O pay de nível com alguém. Ah. Uma administradora ou pôr de nível. Maravilha. Vamos pegar. O que que é bom pra administração? Compostura. Sabedoria do Rio. Vamos pegar isso aqui. Talvez ela tenha que lutar em breve, essa administradora. Olha o que o Chamou que fez no desespero, galera. Ele retornou pra cá. Vamos tomar esse lugar aqui. É nosso. Vitória incontestável. Lutar à noite. Exigir rendição. Não funciona. Vamos delegar. Eu não vou nem lutar. A gente só vai ter que se defender dele no próximo turno, provavelmente. Cara, eu não preciso de um líder. Eu queria utilizar ele. Eu vou mandar embora. Vai embora. Eu vou mandar embora porque eu quero utilizar esse cara no meu exército. Eu vou ocupar. Porque se eu destruir esse lugar, eu me prejudico. Agora eu tenho uma superintendência completa aqui. Eu não tenho como construir nada aqui. Vai ter que construir uma vila grande primeiro pra construir alguma coisa aqui. Droga, hein? E a gente vai ter que lutar contra ele. Não tem escolha. Hehe, Chamou que... Vou ter que construir também mais espaço aqui. Pra população. Eu vou ter que dar uns upgrades violentos nos lugares aqui. Senão não vai ter espaço pras pessoas. É, Hansui. Cadê você, Hansui? Cadê sua capital? Eu vou tomar isso aqui e vou destruir os rebeldes dos turbantes amarelos ali em cima. Isso aqui é meu. E... E aqui em cima vai ser meu também. O Hansui não foi destruído, galera. Agora a gente tem mais seda. A gente vai ter que atravessar o rio e destruir os saqueadores ali em cima. Vai ter que ser feito. It had to be done. Será que eu tenho cavalos melhores aqui? Pra recrutar? Olha, cavalaria de espadachim de Xi'an. É, dá pra recrutar pelo menos um aqui. Bom, grana não sobrou. A gente vai ter que só passar o turno agora. E... Aguentar a porradona que a gente vai tomar do Shamok. A gente pode até upar um personagem de nível aqui. Deixa eu ver. Ahn... A esposa... Ó, dá pra aumentar o filho de nível. O bebê de nível, tá ligado? Não, não vou fazer isso não. Ahn... Não vou aumentar ninguém de nível, galera. Acho que aumentar o XP geral da facção é melhor. 120 que precisa. Vamos lá, Shamok. Você vai me atacar? A gente cai na porrada. É nóis, maluco. Ele tá morrendo de fome. Vamos passar. Ahn... Ok. Ok. O que que tá acontecendo? Nasceu mais uma criança, cara. Meu amigo. Não para de nascer criança, galera. A gente fracassou numa missão do imperador, mas eu não tô nem aí. Desculpa, imperador. O senhor não me deu... O senhor não me deu nada em troca. Não me deu apoio, militar. A gente upou de nível com essa mulher aqui. Ela vai pegar... Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Porque eu não tenho talento melhor. O Shamok... Olha pra onde ele veio, cara. O que que você quer fazer, doido? Pra onde é que você quer ir? Tipo... Eu vou continuar a minha conquista aqui pelas tuas terras aqui, seu trouxa. Vamos vim pra cá. Parece que ele quer dar a volta e conquistar aqui, né? Porque é mais fraco. E a guarnição é ruim. Mas porra, Shamok. O Shamok vai ficar igual ao Mateng. Ele vai ficar indo pra cá, indo pra cá, indo pra cá. Até ele conseguir conquistar alguma coisa por aqui. Aqui tem rebeldes. Olha, saqueador. Caramba, mano. Que unidade forte. Olha esse aqui. Eu vou ter que trocar minha cavalaria por cavalarias mais fortes. Só pra enfrentar a cavalaria desses caras aí. Porque tá... O negócio tá diferente ali. Acho que não tem mais nada que eu precise fazer aqui, né? Pensando bem aqui. Espadachim de duas mãos não precisa ter. Arma de cerco seria uma boa. Mas nenhum desses personagens aqui tem arma de cerco. Eu vou declarar guerra contra esses saqueadores aqui. Tem como? Acho que eles nem contam como facção, né? Esses saqueadores aqui. Eles nem contam. Nem tem como declarar guerra contra eles. Tá, vamos vir pra cá direto, então. Vamos vir pra cá direto. Eu não sei... Ah, o Hansui tá aqui. Aqui é o território do Hansui. Beleza. Então o Hansui tá vivo. E respirando por aparelho desse lado aqui. Do outro lado do mapa ali. Aqui eu posso dar upgrade na ordem pública aqui do lugar. Mas aí eu vou ficar sem comida. Vou dar mais um upgrade em comida aqui. Vai levar um turno. Cara, tá muito rápido a construção. Parece que alguém aqui tem... Como é que é o nome do personagem? Um construtor como auxiliar aqui. Vamos passar o turno. Beleza. Ele desceu mais. Eu não tô entendendo esse Shamoke, galera. Esse Shamoke, não tô... Não tô sacando qual que é a dele. Ahn... Ele não me deixa construir povoado. Quer dizer, ele não me deixa construir povoado. Eu não posso construir o que eu quero até... Melhorar isso aqui pra... Cidade pequena. Agora eu não sei se eu desço e enfri... Opa, dá pra enfrentar ele. Vamos lá. Agora tu não me escapa, doido. Ah, filho da puta, escapou. É, beleza. Tá bom. Eu vou enfrentar você em uma hora ou outra, Shamoke. Eu... Ou eu tomo tuas terras ali... Ou a gente cai na porrada, doido. Não tem essa, não. Vai rolar porradaria entre eu e você. Ahn... Dá pra atacar a cidade aqui dos caras? Dá. Vamos lá. Saqueadores. Sua cidade é minha. Ahn... Não dá pra atacar agora nesse turno. Só no próximo turno. A gente toma a cidade dos saqueadores. Eu vou fazer só uma... Um ariete pra tomar a cidade. Tomara que eles não invadam... Essa cidade aqui. Eu tô... Rezando pra que eles não invadam... Nessa cidade aqui, doido. Que aquele exército ali até que é forte. Mas ele não tem alcance. Eles não conseguem chegar aqui. Vamos rezar porque eles não conseguem... Invadir aquele território ali, beleza? Vamos passar o turno... E a gente invade a cidade dos saqueadores. Ah! Atacaram a gente. Vamos só delegar. Ah! 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 A gente até o pôr de nível aqui. Ha! Ah! Deixa eu ver o que que eu faço aqui. Hum... Eu vou pegar isso aqui. Talento de emboscada. Vamos lá. Vamos atacar. Exigir rendição... Nem tem como. Que merda de resfriado que eu tô, galera. Vamos só tomar. É nosso. Ocupa. Ganhamos o item. Vou espirrar de novo. Complicado, galera. Rio de Janeiro... Faz um friozinho de merda. Eu fico resfriado. Complicado. Criptógrafos aqui. Ah, mas é coisa de espionagem. Não quero, não. Bom, essa superintendência inteira é minha. Eu tenho... Tenho uma grana... Altíssima agora. O problema agora é ter que descer aqui. E defender desses saqueadores aqui. Vou ter que convocar um pessoal aqui pra defender. Eu não tenho escolha agora. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não vou conseguir defender. Eu vou ter que deixar pra eles esse lugar aqui. Eu não vou conseguir defender de jeito nenhum. Independente se eu tentar ou não defender. Eles vão tomar de mim. E o chamou que foi mais pra lá, cara. Isso me deixa com tanta raiva, velho. Na moral. Tipo... Porra! Me enfrenta, cara. Beleza, então. Chamou que foi pra lá. Vamos vir pra cá. Vamos tomar as terras do cara que eu não tô com paciência, não. Eu não vou ficar nesse pique-pega com ele, não. Cara chato do caralho. Eu vou tomar a capital dele aqui. O Wuling. Ele vai perder. E o Menghu tá onde, mano? Que não ataca. O Menghu não ataca. Não vem pra cá. Não faz absolutamente nada. Eu acho que eu vou aumentar a renda dessa parada aqui agora. Não tem por que segurar essa grana aqui, não. Não tem como fazer trade com ninguém. Acho que só passar o turno e esperar eles atacarem a gente. Defender aqui. Talvez convocar um exército aqui. Mas seria uma perda de tempo. Ninguém aqui tem capacidade de defender essa região aqui. Só tem gente... Só tem acadêmico na minha facção. Ou eu poderia... Fazer isso aqui, né? Pegar... Reposição ali, mas não vale a pena. Eu acho que eu vou pegar estímulo econômico. Vou botar em Jinxeng aqui. Pronto. Agora Jinxeng tem mais economia. Vamos só passar o turno agora. Ninguém atacou a gente, cara. Estamos safe. Vamos botar aqui alguém pra cuidar da... Da seda na região. E diminuir a corrupção. GG. Ninguém atacou o nosso exército? Olha que legal. Vamos vir pra cá. Não sei como a gente tá safe ainda. E o chamou que parece que foi embora. Devastar uma cidade inimiga não vale a pena. Vamos continuar ferrando com ele aqui. Tomar no cu. Cara, chatão. Ah, ele aqui, mano. Olha que filha da puta, cara. Vai morrer de fome esse otário aqui. Eu vou ter que vir pra cá defender a cidade. Porque esse cara não vai embora. Ou ele vai fazer aquele ataque suicida. Que ele ataca você no próximo turno. Mesmo sabendo que vai perder. Porque ele precisa atacar. Ou ele vai morrer de fome ali. Porque é o que eu tô tentando fazer com ele. Essa cidade aqui é uma cidade industrial. Vamos meter indústria aqui. Indústria e comércio aqui. Injinsheng, dá upgrade aqui. Salão de chá. Cara, a gente tá... A economia tá ó... Tá voando nesse episódio aqui, hein. Vamos pegar aqui as paradas de defesa. Pra pegar forjas provinciais militares. Aí a gente vai pegar o upgrade que a gente queria. Em forjas militares. O cara não atacou. Eu queria terminar esse vídeo destruindo o Shamok. Mas não vai rolar. Vamos ter que passar o turno mais uma vez. Ou a gente continua vindo pra cá. O que é melhor, galera? Vim pra cá de uma vez. E destruir os saqueadores ali em cima. Acho que a melhor coisa que a gente faz é vir pra cá de uma vez. Vem pra cá de uma vez e sobe. É isso. Vamos passar. O gordão quer que a gente entre em guerra com a bandida? Puts, mas eu tô tão longe dela. Eu vou aceitar. Ok. Nah, vai te fuder que eu não consigo atacar ninguém, cara. Ah, meu Deus do céu. Cara, olha isso, velho. O jogo não me deixa atacar. Eu vou destruir o Shamok agora. Ele não conseguiu correr de mim. Ele vai morrer. Tentou correr. Olha isso, galera. Eu não consigo atacar ninguém. Ninguém. Eu literalmente passei o turno na minha terra e eu não consigo atacar o cara. Ah, mano. Esse jogo é muito troll. Esse jogo, ele é o jogo mais troll que eu já vi na minha vida, cara. Eu vou ter que continuar melhorando a economia aqui, porque o jogo não me deixa atacar e lutar. Ah, vamos ter que passar o turno mais uma vez. É isso mesmo? Vamos ter que passar o turno mais uma vez, cara. Vambora. Aê, atacaram a gente. Ah, vamos lá. Vamos lutar com eles. São idiotas já terem atacado a gente, mas vamos lá. Ah, estamos prontos, galera. Ah, cadê nossos inimigos, cara? Vamos avançar até eles aparecerem, que eu não estou afim de ir atrás, não, mano. Fiz tão bonitinha aqui a formação aqui. Aê, tem uns cavalinhos vindo para cima da gente. Ou não. Esse jogo gosta de fazer... Ah, estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo. Será que eu deveria... Ir para cima dos caras? Não, eu vou ficar aqui, mano. Eu queria ter umas armas de cerco para poder meter tiro nos caras nesse momento agora. Pena eu não ter armas de cerco aqui. Repele contra a cavalaria. Vamos usar essa formação aqui para repelir contra a cavalaria. Enquanto isso, os caras estão vindo para cima. Os arqueiros vão só atirar a flecha normal mesmo. Aê, vamos aceitar um duelinho? Entre a nossa esposa e o nosso inimigo ali. Eu acho que é burrice, né? Por que ele quer duelar com a gente? A gente é muito mais forte do que ele. Olha o cavalinho dando a volta. Vai morrer, cavalinho. Vai morrer, cavalinho. Ah, não consegui queimar a merda da parada ali, velho. Hum, vamos vir para cá. Beleza, o charge dele já fracassou. Eu vou continuar atirando aqui. Quando o charge dos caras dá essa fracassada, é só a gente atirar. Ah, são os caras derrotelar. São os caras derrotelar. Isso não tem cara que falte? Eu vou começar! Tcharo Isso de acordo com as armas. Vem, de acordo com a pressão, para asombro e vou derrubar. Seja lhe falta também. Os mesmos de acordo com os maus, Hum... Bicho, eu vou matar esse cara aqui Vão vir até aqui Eles nem duraram A batalha nem durou muito tempo Cuidado de isso Morre Falta pouquinho Ele usou a defesa Ah, ele não tem não, mano O que que tá demorando a morrer, então? Só falta ele cair, porra Cai, doido Aê, morreu Boa, Don Lee GG, galera Vamos encerrar Beleza Beleza Olha só Vamos capturar esse cara aqui Eu tô precisando de um estrategista Vamos utilizar ele Beleza, galera A gente não vai conseguir destruir o Anshu A gente não vai conseguir destruir o Anshu, não Vai demorar Vai demorar Vamos finalizar esse desgraçado aqui Já acaba com ele aqui Pronto Saqueadores não estão sendo problema pra gente aqui A gente acaba com eles aqui A gente acaba com eles aqui Eu quero capturar mais alguém Não vai rolar Ué, perdi graça imperial Por matar saqueadores Porra, o imperador defende bandido agora É o imperador comunista Bom, no próximo vídeo A gente vai tá tomando Todo esse território aqui, galera Obrigado por terem assistido Fui